E aí, J. Flavinho, dá foda, meu Pode ir pra que é bailão, onde o couro come sim Vem, puta, vem pra zona norte pra liberar chota Foda, Flavinho, vem, puta, vem pra zona norte pra liberar chota Foda, Flavinho, vem, puta, vem pra zona norte pra liberar chota Foda, Flavinho, vem, puta, vem pra zona norte pra liberar chota Foda, Flavinho, vem, puta, vem pra zona norte pra liberar chota Foda, Flavinho, vem, puta, vem pra zona norte pra liberar chota Costa e sarra safadinha, e tu pode vir pra cima Costa e sarra safadinha, e tu pode vir pra cima Sarra no DJ Flavinho que vai te deixar molhadinha Sarra no DJ Flavinho que vai te deixar molhadinha E tu pode vir pra cima Pode p'á que é bailão, Onde o couro come sim Pode pra quê é bailão, onde o coro come sim Vem, puta vem pra zona norte pra liberar e solda Fu ciao Costa e sarra safadinha E tu pode vir pra cima Costa e sarra safadinha E tu pode vir pra cima, sarra no DJ Flavin que vai te deixar molhadinha Sarra no DJ Flavin que vai te deixar molhadinha Pode sarra safadinha, tu pode vir pra cima Sarra no DJ Flavin que vai te deixar molhadinha